Mi 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 sexy mi 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 Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal PonteiroGamer Boa galera dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal beleza? Dessa vez aqui quero trazer com vocês um vídeo muito muito da hora e mesmo de novidade pro Minecraft Pocked Edition 1.2 Ok, que no caso vai ser a próxima grande atualização aí E no caso, hoje eu vim trazer pra vocês duas coisas bem feras aí Que vão ser adicionadas que os desenvolvedores comentaram ontem, beleza? E a primeira, obviamente, acho que vai estar no título do vídeo de destaque Os Ilhos Coloridos, ok? Bom, então basicamente o Tomatsu postou um tweet com GIF Outra noite dizendo o seguinte Bom, eu consegui fazer o gelo transparente Oh, espere! Então no caso, basicamente, ele só quis usar o gelo transparente aí Que eu não sei se, acho que pode ser uma adição também Eu não lembro se já tem isso aqui no MCP Provavelmente não Mas no caso, no GIF, como vocês podem ver aí Tem uma par de vídeo colorido, ok? Eu vou abrir o GIF aqui em tela cheia E no caso, como vocês vão poder observar aí, cara Ali em cima, gente, como o GIF tem qualidade um pouco ruim Ali em cima tá escrito versão 1.2.0 O que já indica que essa versão já tá pronta, beleza? Então no caso, eles só estão realmente fazendo os últimos ajustes E como vocês podem ver, a gente tem uma variedade incrível aí De vídeos coloridos Tem vídeo verde, vídeo rosa, sei lá Uma parte de cor aí E no caso, ele só usou essa parte do gelo transparente Só pra dar essa, né, cara Oh, espere! Aí tem um monte de vídeo colorido, beleza, cara? Então essa aqui é a primeira notícia Eu vou... vamos pra outra então, beleza? Aqui no caso, ele também é muito da hora Então vamos lá, beleza? Só uma coisa antes aqui também Tem uma coisa que, se vocês repararem Que quando ele começar a voar No meu canto superior da esquerda Vai aparecer o boneco flutuando ali Quer ver? Tipo, ó lá Aparece o boneco andando ali A Alex andando Então também é um indício que isso aqui vai vir Não tem aí, acho que só em forma de alons Dá pra você ter essa parada aí Então no caso, uma das coisas novas aí também, ok? Então bora lá Cara, e a segunda coisa aí Como vocês podem ver A gente tem basicamente Hoje Esse livro aqui Que dá pra você estar escrevendo E no caso Ali em cima Tá escrito Minecraft Porque no caso O Jason Mahor Postou com o seguinte tweet É... Essa característica de Hoje do dia, beleza? Então no caso Esta é a característica do dia Aí tem o nome da atualização Hashtag BitterTugert 1.2 E tá escrito Esta foto é da versão Do Windows 10 Então no caso aí Como essas versões Vão ser unificadas, beleza? Então tipo Você vai conseguir jogar Nas mesmas plataformas As coisas que vierem Pra uma versão Provavelmente vão estar vindo Pra outra Principalmente se tratando Do Windows 10 Então isso aqui Já dá pra gente considerar No Minecraft Pocket Edition, ok? E no caso Tá escrito alguma coisa Aí que eu não faço a menor ideia Do que tá escrito, beleza? Eu vou traduzir Depois aí Mas no caso Não sei se é algo De muito, muito importante Beleza? Mas no caso Também é uma super novidade Que vai estar vindo Pra essa atualização aí E eu vou estar fazendo um vídeo Provavelmente mais tarde Aí especulando uma data Porque essa versão Já deve estar pronta, beleza? Então no caso Os desenvolvedores Estão postando muitas prints Porque tipo Ela pode sair Em menos de uma semana Ou algo do tipo, beleza? Porque Provavelmente vai acabar As novidades, né cara? Ou será que vai vir Uma atualização com muita Muita coisa mesmo? Cara, mas então Basicamente foi só Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha E adianta os furitos Muito obrigado Por quantas férias Vamos ver aí galera Aos 90k A gente consegue Me siga nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, segue no Facebook E é nóis, beleza cara? Então é isso mesmo Me siga no Twitter aí Arroba Ponteiro Gamer E é isso aí, beleza? A gente tá com quase 30 mil seguidores Aqui Não sai desse número Putz, grana, mano Eu tô decepcionado Mas então é nóis galera Deixa o seu like aí Hashtag Hashtag Todos os canais Você encontra na descrição E é nóis galera Valeu